O primeiro convidado desta noite é a primeira vez que divido o palco comigo e acho eu como mais ninguém, pelo menos que eu saiba. Quando eu ganhei o Festival da Canção, ele tinha um ano de idade e hoje quero que recebo, como só vocês sabem, receber o meu filho, Tiago Vendão. Boa noite a todos. Meus amigos, eu convidei o meu filho porque, de facto, ele canta muito bem e hoje vai cantar comigo uma canção que eu já não canto há muito tempo. Vamos ver se vocês se lembram desta canção. Vamos lá! Deixa a porta aberta, para o amor poder entrar A casa está deserta, se o amor nunca chegar Mas quando estás aqui, tu és minha e eu sou teu Por um instante, só tu e eu Vejo-te no pranto, dizes que és feliz assim Mas tu nem sempre choras, quando estás perto de mim E hoje eu sofro mais, porque o tempo que passou Mesmo que eu queira, não volta mais Em meus braços Sei que um dia vais ficar Em meus braços Tua vida irá mudar E fica entre nós Um silêncio por quebrar E de olhos nos olhos ficamos os dois sem falar Em meus braços Em meus braços Sei que um dia vais ficar Em meus braços Tua vida vai mudar E chega para nós O momento de lembrar O momento de lembrar Que só o amor nos vai fazer recomeçar Quando vais embora Quando vais embora Nunca sei se vais voltar Espera qualquer hora Que tu venha E fica entre nós E fica entre nós Um silêncio por quebrar E de olhos nos olhos ficamos os dois sem falar Em meus braços, sei que um dia vais ficar Em meus braços, tua vida vai mudar Chega para nós o momento de lembrar Que só o amor nos vai fazer recomeçar Em meus braços, sei que um dia vais ficar Em meus braços, tua vida irá mudar E fica entre nós um silêncio por quebrar E de olhos nos olhos ficamos os dois sem falar Em meus braços, sei que um dia vais ficar Em meus braços, tua vida vai mudar Chega para nós o momento de lembrar Que só o amor nos vai fazer recomeçar Que só o amor nos vai fazer recomeçar Que só o amor nos vai fazer recomeçar Obrigado Que só o amor nos vai fazer recomeçar